E aí pessoal, beleza? Bom, pra quem acompanha o canal aí, sabe que tem uma CB500X e como eu havia comentado com vocês, eu ia instalar aí, nela que eu importei da China, um indicador de marchas e tá aqui pessoal, chegou o indicador de marchas e eu vou estar instalando aí agora o indicador de marchas e vou estar mostrando pra vocês. Ó, ele é simplesinho, ele é, como que ele é conectado? Ele é conectado no cabeamento que fica embaixo do banco que faz a leitura aí do, da central da moto, na ECU da moto. Então ele já vem com o plugzinho aqui ó, a gente vai colocar as fiações, vem o manual aqui explicando como que vai ser ligado cada fio no plug, tá em chinês aí, vocês vão ter que fazer um curso de chinês primeiro ou japonês, sei lá, pra saber colocar. Joelho, tem a parte em inglês aqui também, é, explicando. Então, vou colocar aí pra vocês verem. Pelo que eu pude perceber pessoal, o jeito mais fácil aqui, o jeito mais fácil de estar instalando vai ser colocar, é, o indicador de marchas bem aqui, passar a fiação aqui pela carenagem e acompanhar aqui, é, rente o quadro, passando aqui nessa parte aqui mais ou menos a fiação ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar aqui essa parte aqui e a fiação vai passar mais ou menos por aqui porque a ECU vai estar o cabo aqui mais ou menos nessa parte aqui do banco. Pra quem não sabe, esse aqui é o cabo aqui de fazer a leitura da central. Vem com a tampinha, é só tirar a tampinha. E ó, muita gente fala que o banco risca essa parte aqui do tanque, então, ó, eu já coloquei aqui pra prevenir um papel contact, ó. Não fica nada bonito, mas como não aparece ali, de boa. Pessoal, a carenagem aqui, essa daqui, ela é só encaixada, você pode puxar ela. E essa daqui, ó, tem dois parafusos usados, que é esse e esse daqui. Eu já soltei. E aí, ó, super fácil tirar, entenderam? Ó, sai a peça inteira. Então, pessoal, por que que eu tirei aquela parte ali, ó? Porque agora eu vou ter acesso por aqui, ó, lá na frente, lá. Vou fixar o cabeamento aqui por dentro, pra não correr risco nenhum de enroscar aqui nas bengalas. E vou passar o fio por aqui, ó, rente o quadro, até chegar aqui atrás. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, vamos lá. Ó, pessoal, no kit vem os enforca-gatos pequenininhos, mas eu vou utilizar os grandes aqui para fixar no quadro. Fica bem fixo, não ter risco aí de morder a fiação. Fica bem fixo. Fica bem fixo. Fica bem fixo. Ó, o kit vem tudo então, ó. Vem aqui o plug que você vai ligar lá, vem os pequenininhos enforca-gatos e vem o adesivo dupla face para você fixar o indicador de marchas lá onde você quer. Já vou fixar ele lá para deixar o cabo certinho aqui e não ficar sobrando cabo lá na frente. Fica bem fixo. 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 Aperta. A ligação do outro. Como vai ser. Você olha aqui. A parte de baixo aqui. A parte de trás dele. Então o primeiro fio. É o preto. E aí do lado do preto. Vai ser o fio branco. E embaixo é o fio vermelho. Do lado do. Da onde já está tampado. Todos encaixados certinho. Agora eu vou passar uma fita isolante aqui. Para vedar bem. Aí pessoal. Olha como ficou fixado então. Colei aqui o indicador de marchas. Está fixado ali ó. Com o enforca gato. E passa aqui. Rente a carenagem. Outro enforca gato ali. Daí ó. Seguindo aqui o rumo do quadro. Por baixo do tanque. Outro enforca gato. Para não correr o risco de. Morder aqui em algum lugar. Passa ele por baixo. Passa ele por baixo aqui do tanque. E por baixo da parte que. Do quadro aqui que segura o tanque. Para também não morder aqui. A fiação na hora que você encaixar o banco. Ele passa do lado da bateria. Embaixo aqui do. Dessa capinha plástica. Onde já passa as fiações. E você conecta ele aqui. Termina de vedar ele aqui. Depois que você encaixar. Se você não faz revisão na concessionária. Sempre aí. Já passa a fita isolante nele aqui. Para ficar bem vedado. Como eu tenho que fazer a revisão logo aí. Na concessionária. Eu não vou passar. Porque senão vai dar a maior trabalheira. Para eles tirarem aqui do. Conector. Então agora vamos ligar. Vamos fazer a leitura lá. Passou a corrente. Está no neutro. Pelo marca zero. Dá a sua primeira. Vamos dar uma volta com a moto aí. Para vocês verem. E parada não vai dar certo. Vamos colocar as peças aqui novamente. E parada não vai dar certo. E parada não vai dar certo. Não vai dar certo. E parada não vai dar certo. E parada não vai dar certo. Aí pessoal. Beleza? Bom. Vamos testar aí o indicador de marchas. Como vocês podem ver lá. Está funcionando certinho. Não precisou configurar nada. Eu comprei o indicador de marchas. Eu comprei o indicador de marchas. Eu comprei já o indicador de marchas aí para o modelo da minha moto. CB500X. E foi só plug-in de play. Já veio já com as informações aí salvas. Está em terceira certinho. Só que se você desacelerar. Só que se você desacelerar. Desacelerar não. Se você segurar a embreagem. Ele vai zerar lá. Por que que ele zera? Porque a informação que esse indicador de marcha tem. É baseada na central da moto. Como assim? Ele funciona aí conforme a moto está injetando combustível. Então aí ele sabe que está na quarta marcha, por exemplo. Então ele é útil, mas acaba que não é útil se você for ver. Se você prestar atenção nele aí quando estiver chegando em uma lambada. Você consegue saber, né? Que marcha que está. Se você estiver já andando há muito tempo aí. Eu comprei ele para esses casos. Quando você está chegando em torno da lambada. Você não, às vezes, você não se recorda que marcha você estava. E aí está funcionando certinho, pessoal. Tudo bem clean. É só comprar, está lá. Vou pegar na cesta, ó. A maravilla da cesta. Agora vou segurar a embreagem. E ele vai zerar. Comprei o indicador de marchas aí, pessoal. Milagre das pães. Não me recordo tanto, mas... Nós temos uma faixa de... R$80,00, R$100,00. No mercado livre, o mesmo produto aí está muito mais caro. Então, vou deixar o link aí na descrição aí. Para quem quiser comprar... Ele aí no AliExpress. Já sabe, já tem o vendedor que... Manda ele configurado já. Mas caso você compre um... E... Precise configurar ele. Como que você vai fazer? Eu li o manual lá, pessoal. Para você configurar ele, caso o seu não venha configurado ou desconfigure, por exemplo. Na hora de você ligar a chave da moto, ele faz a pré-leitura. Então, ele vai fazer a pré-leitura. Você vai desligar a chave da moto antes de completar o número 3. De 5... De 5, vai ser... De 5, 4, 3... E você vai desligar a chave da moto. Você vai obter esse processo 5 vezes e ele vai pegar e vai apagar as informações que eu tiver salva. Daí, o que você vai fazer para gravar as informações novas? Você vai colocar a moto no neutro e vai ligar ela. Daí, ele vai estar mostrando lá que vai estar no neutro. Automaticamente, ele vai detectar que está no neutro. Você vai colocar a primeira na moto e vai andar com a moto. Ele vai ficar piscando até salvar. Você não vai mudar de marcha enquanto ele não terminar de piscar. Ele vai ficar fixo aquele número. E assim por diante, as marchas subsequentes. Você vai mudar para a segunda, ele vai ficar piscando. Na hora que ficar fixo, você pode mudar para a terceira. Que é que as informações aí das marchas da moto que ele reconheceu pela central, como está sendo injetado o combustível aí, etc. Ele sabe que está naquela marcha. Então, é isso aí, pessoal, para o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E aí